E aí galera, jogue a mão pra cima, bate na palma da mão, todo mundo Jogando, 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 jogando Só swing, só alegria Olha a quebradeira Essa é a nova sensação do verão E a galera que é esperta bate na mão Esse é um jeito muito bom de dançar Quem começar a dançar não vai querer parar Essa é a nova sensação do verão E a galera que é esperta bate na mão Esse é um jeito muito bom de dançar Quem começar a dançar não vai querer parar Então segure, gure, 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 gure o bumbum Se deixa cair, vai descendo, vai Então segure, gure, gure, gure o bumbum Então segure, gure, 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 gure o bumbum Se deixa cair, vai descendo, vai Joga a mãozinha comigo, joga a mãozinha comigo, vai Esse swing tá legal A quebradeira é alta astral Segure, gure no bumbum Quem não dançou não faz mal E quem não dançou pode chegar Dança outra vez vai repetir Segure, gure no bumbum E mexe, mexe só pra mim Segure, gure no bumbum E mexe, mexe só pra mim Então segure, gure, 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 gure o bumbum Segure, gure, gure, gure o bumbum Então segure, gure, gure, gure o bumbum Se deixar cair, vai descendo, vai Então segure, gure, 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 gure o bumbum Segure, gure, gure, gure o bumbum Então segure, gure, gure, gure o bumbum Se deixar cair, vai descendo, vai Essa é a nova sensação do verão E a galera que é esperta bate na mão Esse é um jeito muito bom de dançar E começar a dançar não vai querer parar Nesse swing tá legal A quebradeira é alta astral Segure-gure no bumbum Quem não dançou não faz mal E quem dançou pode chegar Dança outra vez vai repetir Segure-gure no bumbum E mexe, mexe só pra mim Segure-gure no bumbum E mexe, mexe só pra mim Quem sabe engano Então segure-gure-gure-gure-gure o bumbum Se deixar cair vai descendo vai Então segure-gure-gure-gure o bumbum Segure-gure-gure-gure o bumbum Então segure-gure-gure-gure o bumbum Se deixar cair, todo mundo juntinho vai Cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-c Lindo, 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 lindo Valeu!